Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jorge Parreiras. Mais uma vez aqui, vou fazer uma apresentação aqui para vocês verem como é que funciona esta grande oportunidade de negócio da empresa Ema do Brasil. Então, quando você cadastra, entendeu, através do meu website na Ema do Brasil, você terá vantagem nas vendas diretas, na logística. Quando você tem um website o meu, depois que você cadastrar, você configura o website o meu e começa a prospectar, entendeu, as pessoas que você conhece através das redes sociais e através do WhatsApp. Esse website ele tem, entendeu, a sua propriedade, entendeu, a loja é sua. As pessoas podem entrar, entendeu, escrever no seu formulário, entendeu, fazendo perguntas, entendeu, como funciona a oportunidade de negócio, sobre os produtos, entendeu, entrar em contato com você através do seu formulário. Então, é muito importante você interagir com as pessoas, entendeu, visitando o seu e-mail, entendeu, diariamente para você ver quantas pessoas já acessaram o seu website através do seu formulário. E as pessoas acessam também através do cadastro de carteira de cliente, cadastra como cliente ou cadastra como empresário. Então, a pessoa entra, entendeu, de duas formas, como cliente ou como empresário. O cliente, ele compra o produto, o cliente, ele vai comprar o produto. O empresário, ele vai, entendeu, comprar o produto e vai revender o produto. O empresário que quiser realmente ganhar dinheiro nesse negócio, entendeu, com uma facilidade muito grande, o que ele vai fazer? Ele vai entrar com o kit turbinado, cada uma, as pessoas que entrar aqui, entra com o kit turbinado, 150 pontos, que está aqui, você entra com o kit turbinado, escolhe aí esse kit turbinado, certo? Aí você entra com esse kit turbinado e convida 10 pessoas para entrar também com o kit turbinado. Aí você vai ativar, entendeu, o seu kit turbinado, mais 150 pontos. Você entra aqui e ativa o seu negócio, ativa, você clica, ativa o seu negócio, mais 150 pontos. Aí você faz 300 pontos, porque você vai ganhar 100 reais por cada e vai conseguir fazer, entendeu, a primeira etapa do negócio, entendeu, em construção de rede, em venda direta. Aí você pode ativar, através desse kit de ativação especial, 150 pontos, ou o kit Nutrilite, entendeu, que é 150 pontos também, que ele fica até mais em conta, entendeu, o preço dele é mais em conta. Pode ativar aqui, ou pode ativar aqui. Lembrando que os empresários, todos eles têm 30% de desconto na compra do kit, beleza? Na ativação. Maravilha. Então você pode escolher aonde você quer ativar, beleza? É isso aí. Aí quando você tiver ativado o seu trabalho, cada um vai trabalhar com 150 pontos, né, você vai falar com ele, ativa também, porque eu fiz 12%, entendeu, e você quer chegar a rubir, né, você fala assim, ativa também para você chegar a rubir também. Ele ativa cada um deles, ativa 150 pontos e convida 10 pessoas, cada um, para entrar com o kit, entendeu, turbinar de 150 pontos. O que vai acontecer? Você vai chegar a 18 mil pontos. 18 mil pontos. Quando você chega a 18 mil pontos, através desse kit de ativação, e você entra com o kit empreendedor, o kit turbinado, entra com o kit turbinado, e ativa lá, entendeu, o kit lá de 150 pontos. Então o que que acontece? Todos vão ganhar, entendeu, 18 mil pontos. Quando você tiver 10 pessoas fazendo esse trabalho, você está 180 mil pontos. Quando você tiver 20 pessoas fazendo o trabalho, você está 360 mil pontos. Então você já vai chegar, entendeu, ao reconhecimento de Pratilo, Arrume, Embaixador, Coru. Uma coisa espetacular, entendeu. Então muitas pessoas pensam que o negócio é pequenininho, é só vender produto. Não. Esse negócio, ele é milionário, ele é bilionário, entendeu. É uma coisa, é um crescimento muito grande. Então é isso aí. Kit de ativação. Kit de ativação. Então é kit turbinado e kit de ativação para você fazer o trabalho, entendeu, e chegar a 18 mil pontos, entendeu. Na primeira, 12%, na primeira etapa, 12%, na segunda etapa, 18 mil pontos. É muito legal isso, entendeu. É muito bacana. Então é simples assim. Eu vou escrever aqui no punch para vocês verem como é que funciona, beleza. Para vocês entenderem como é que funciona isso. Então você entra com o kit de 150 pontos e faz uma ativação de um kit de 150 pontos, beleza. E você realmente vai trabalhar e vai duplicar isso, entendeu, para as pessoas que entraram com 150 pontos, entendeu, os 10, e vai ativar também 150 pontos com 150 pontos. Então o negócio é esse. Agora você pode entrar também, entendeu, diferente, você pode entrar também com o kit de 300 pontos, entendeu, direto, 300 pontos e convidar 10 pessoas para entrar, entendeu, com o kit urbinado. Mas o bom é você entrar com o kit, fica melhor e o kit fica mais em conta, beleza. Mas você pode entrar com o kit, entendeu, você não precisa pagar os 29. Pode. Você não precisa pagar os 29. Você já entra com o kit urbinado e ativa o kit de 150 pontos. Seja dando o trulite, ou seja, dos produtos que você, entendeu, já comprou o teu kit especial. Beleza. Então tá aqui, o kit especial, eu tô mostrando para vocês aí. E você pode escolher os produtos que você precisa também. Faz mais 150 pontos de acordo com os produtos que você precisa, entendeu, unitário, entendeu, do seu negócio. Você pode escolher aqui os kits, os produtos que eu preciso, desde que você faça 150 pontos, beleza. Mas eu prefiro que você já faça o trabalho, entendeu, de ativação. Fica muito pior que você fica mais rápido, entendeu, e não precisa de ficar perdendo tempo. Então é isso aí. Maravilha, mas você pode escolher os kits, o produto que você queira. Tá certo? Maravilha. Então vamos fazer o trabalho, entendeu, para que esse negócio realmente ele é muito crescente. Vamos ver como é que funciona aqui no punch. Vamos ver aqui no punch, como é que funciona. Maravilha. Tô abrindo aqui o punch. Abri aqui o punch, beleza. Agora eu vou aqui ver a tela compartilhada, para me ver se realmente está compartilhada com vocês aí. Eu vou compartilhar de novo a tela, para pegar o punch, para me mostrar para vocês aqui no punch, como é que funciona isso, beleza. Então vamos lá. Vamos trabalhar na primeira etapa. Vamos trabalhar aqui na primeira etapa, para vocês verem como é que funciona. Então a primeira etapa é essa aqui, a primeira etapa do negócio. Vou colocar aqui, primeira etapa. Entra com o kit turbinado. 150 pontos. Entra com o kit turbinado, 150 pontos. E convida 10 pessoas para entrar com o kit turbinado, 150 pontos. Você vai entrar com o kit turbinado, 150 pontos e ativar mais 150 pontos. Aí você faz 300 pontos. Aí você faz 300 pontos. Quando você está com 300 pontos, você está com 300 pontos aqui, igual a 300 pontos. Quando você faz 300 pontos, você está apto a entender o reconhecimento do incentivo. Você está com o reconhecimento do incentivo. Aí o que você vai fazer? Vou chegar aqui para a gente trabalhar aqui. Você vai convidar 10 pessoas, patrocinar 10 pessoas. 10 pessoas para entrar com o kit turbinado. Turbinado. 150 pontos. Maravilha. 150 pontos. 150 pontos. 150 pontos. A primeira etapa, você fechou ela com 12%. Beleza? Você fechou ela com 12%. Quanto que você ganhou nessa primeira etapa? Você ganhou 1.900 reais. Esses 12%. Por que você ganhou 1.900 reais? Porque 10 patrocínios, entendeu? De 300 mais 1. Você fez 10 patrocínios de 300 mais 1, por 150 pontos. Você ganhou 100 reais por cada. Então 10 dá 1.000. E os bônus de 12% te pagam 900 reais. Então você ganhou 1.900 reais. Beleza? Então é isso aí. Essa é a primeira etapa. Agora vamos agora para a segunda etapa. Segunda etapa. Vou trabalhar na segunda etapa aqui. Você lembra das 10 pessoas que você cadastrou? Você convida todas elas, entendeu? Para ativar as 10 pessoas que entraram. As 10 pessoas que entraram. Ativar mais 150 pontos. O que é que vai acontecer? Elas fizeram 300 pontos. O que é que elas tem que fazer quando ela faz 300 pontos? Ela tem que convidar, entendeu? 10 pessoas cada um para entrar, entendeu? Patrocinar 10 pessoas cada um para entrar com ela com 150 pontos. Então vai convidar 10 pessoas cada um para entrar com o kit 150 pontos. Então tá aí. Isso que elas tem que fazer. Maravilha. Então aqui você já tem um total de 300, entendeu? Mais um, entendeu? Vez 10 cada um que dá 100 pessoas, beleza? Então você vai convidar mais 10 pessoas cada um para entrar com 300 pontos. Então o que é que vai acontecer? Já tem 10 pessoas que entraram com você. Ativou, entendeu? 150 pontos, 300 pontos. Cada um. Então você tem aqui um total de 3 mil pontos já. Vou colocar 3 mil pontos aqui para você ver. Aí você convidou 10 pessoas cada um para entrar com 150 pontos. Então deu um total aqui, entendeu? De 15 mil pontos, beleza? 15 mil pontos. Então o que que aconteceu aqui? Você chegou 18 mil pontos. Você bateu rubi. Então esta é a ideia, gente. A terceira etapa você vai formar, entendeu? 10 pessoas rubi, né? 10 pessoas rubi, que tá aqui ó. A terceira etapa. Porque se a pessoa faz o trabalho de 10, então você vai formar 10 rubi. Porque isso vai continuar fazendo. Porque todo mundo vai fazer esse procedimento. Primeira etapa e segunda etapa. Entendeu? Os 10. Então você vai conseguir aqui uma rede nesse trabalho de 10. Nesse trabalho de 10 você vai conseguir uma rede, entendeu? de 10 rubi. Cada rubi é 18 mil pontos. Nesse geográfico que eu tô trabalhando aqui. Então você tem um total de 180 mil pontos. 180 mil pontos. Você entendeu como é que funciona esse negócio? Esse negócio funciona assim. Então se você trabalhar com 20 pessoas, você vai chegar nessa quarta etapa aqui. 20 rubi. Se você trabalhar com 20, você vai chegar nessa etapa aqui. 20 rubi. De 18. Pequeno é de 18 mil pontos. 20 rubi de 18 mil pontos. Você vai chegar nessa etapa aqui de igual 360 mil pontos. Aí é só alegria. Na quinta etapa, 30 rubi. Então você vai trabalhar. Se você trabalhar com 30, você vai chegar 30 rubi. Na sexta, na quinta etapa. Então você vai trabalhando, entendeu? Então o trabalho é feito assim. Quinta etapa. 30 rubi. 18 mil pontos. Igual 540 mil pontos. Você tá vendo como é que funciona o negócio? Na sexta etapa, você vai trabalhar com 40, entendeu? Com 40. Na sexta etapa, você pode trabalhar. Você pode fazer quantas etapas que você quiser. Porque você vai ter que mostrar para as pessoas que a possibilidade, entendeu? Quanto mais pessoas você convidar, se você convidar 10, você convida 40 alguma vez. Você chega a esse resultado aqui, entendeu? De 640 mil pontos. Você tá me entendendo como é que funciona isso? Esse negócio é espetacular. Esse negócio é espetacular. É por isso que eu entrei na EMA. Eu vi a possibilidade do crescimento espetacular. Se você tem sete etapas, você pode fazer quantas etapas que você ganha? 50 rubi. Vai crescendo aqui, 18 mil pontos. Tudo nesse geográfico. Você faz um grupo de 12%. Ensina eles a fazer um grupo de 12%. Você se torna, entendeu? Rubi. Ensina os 10 que você convidou. Fazer um grupo de 12%. Você vai entender a rubi. Então, é muito importante. Então, você tem que ensinar os 10. Você tem que trabalhar com 10. Entendeu? Você pode trabalhar com 20. Pode trabalhar com 30. Pode trabalhar com 40. Pode trabalhar com 50. Aí você tem que ter mais tempo para organizar isso tudo. Então, aqui são 50 vezes 18. Vai dar 900 mil pontos. Você tá vendo como é que funciona o negócio? Então, você pode trabalhar com quantas pessoas você quiser. Então, é assim que funciona o nosso negócio. Você pode ter 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª. Eu vou parar aqui na 7ª etapa. Eu tô parando aqui na 7ª etapa para vocês verem que o negócio realmente funciona. Tá? O negócio realmente funciona. Então, eu vou colocar as etapas aqui para as pessoas verem que é etapa. Então, cada etapa você vai formando, entendeu? Os seus resultados. É por isso que o negócio tem que começar, entendeu? Convidando as pessoas e fazendo 300 pontos. Convidando as pessoas e fazendo 300 pontos. Convidando as pessoas para entrar com 150 pontos. Convidando as pessoas para entrar com 150 pontos. Por quê? Porque o negócio tem que ser, entendeu? Rápido. Não adianta você pensar que o marketing de rede, entendeu? Ele é lento. Não é lento. Ele é rápido. Então, para você ter resultados grandes, entra com 150 pontos. Ativa 150 pontos. Convida 10 pessoas. Convida 20 pessoas. Convida 30 pessoas. Convida 40 pessoas. Convida 50 pessoas. Entendeu. E vai calculando as etapas. Entendeu. Entendeu. Atendida. Se você trabalha com 10, muito bem. Se você trabalha com 20, muito bem. Trabalha com 30, muito bem. Trabalha com 50, você tem 900 pontos. Porque as pessoas vão trabalhar com 10 e vai ativar 10. Vai trabalhar com 10 e vai ativar 10. Vai turbinar 10 e vai ativar 10. Vai turbinar 10 e vai ativar 10. Vai turbinar 10 e vai ativar 10. Todo negócio funciona assim. Então, todas as pessoas que estiverem aí, entendeu? Queiram entrar em contato comigo, no meu grupo, entendeu? Que queiram, entendeu? Entrar comigo, entendeu? Ser patrocinado, entendeu? Pela salinha ascendente aqui, Jorge Barreiras, entra aí, entendeu? No meu grupo e peça aí a solicitação do seu cadastro, que nós vamos formar líderes. Nós vamos formar líderes. O meu telefone é 31 987-185-9713, certo? O meu e-mail é interativos arroba grupo.com Pode entrar em contato comigo. Quando você escrever e-mail pra mim, deixa o seu telefone, beleza? Então adiciona o meu WhatsApp aí. Vou colocar meu WhatsApp aqui. Isso aqui é meu WhatsApp, tá? Vou colocar aqui meu WhatsApp. Meu telefone é meu WhatsApp. Aí você adiciona o meu WhatsApp aí pra gente conversar. Combinado? É assim que funciona. Aí nós vamos conversar, bater um papo, tá? E vamos te cadastrar. Se a pessoa quiser cadastrar comigo diretamente, entendeu? É só entrar aí. Cadastrar comigo diretamente. O cara entra aí. www.emoe.com.br barra pt, barra loja virtual barra loja virtual barra loja virtual barra Jorge Parreiras Se alguma pessoa do meu grupo te convidou, você faz o favor de pedir pra ele, entendeu? A loja virtual dele. Imediatamente entra em contato comigo. Faz o favor de pedir a loja virtual da pessoa do meu grupo. Você é do grupo de uma paella for. Então, me dá sua loja virtual aí. E pergunta pra mim se ele é do meu grupo mesmo. Aí eu vou confirmar. Se ele for realmente do meu grupo eu vou, entendeu? Deixar a solicitação permitida pra você cadastrar com ele. Beleza? Sucesso aí, entendeu? E conte comigo sempre que precisar. Estou encerrando aqui esse áudio, entendeu? Pra vocês realmente conversar comigo, entendeu? Sobre esta etapa e esses reconhecimentos que é atingível, tá? É atingível. Então, nós vamos, entendeu? A platino, a rumo de amanhã. Agora, eu vou falar com vocês aqui, entendeu? Como é que você começa o trabalho? A gente começa o trabalho através do cadastro. Através do cadastro. Faz 150 pontos. Ativa 150 pontos. Convida 10 para fazer 150 pontos. E convida eles também para ativar 150 pontos. E convida 10 cada um para fazer 150 pontos pra você chegar ao Rubi. E eles vão duplicar o mesmo pra eles chegarem ao Rubi. Primeiro e segundo etapa. Beleza? Sucesso aí. Tá tudo entendido. E conte comigo que nós vamos fazer uma consultoria aqui pra todos chegar ao Rubi e entender o primeiro e segundo etapa. Sucesso com Jorge Parreiras. E aí e aí e aí